Vamos fazer uma escrita agora Olha o teirinho Dá pra fazer uma atalha de caromaterapia? Ah, não sei lá de mim, o teiro já tá maravilhoso Então, essa é o seu nome? Dá pra fazer uma atalha de nalva Eu trabalho com a minha orientada, com várias modalidades E eu já tô fazendo uma ilá E eu não vou me dizer, desde que eu falo, que é a nossa ilusão Querem curar esse nível Porque agora não tem Que seu sorriso ao mattino por mim Porque não me dá mais Niente de você Se anos sai quando tudo finisce Se anos sai como um privido existe Tu me não filha lhe chene e já viste Que se ne vai Oh, não Sai sempre quando o sonho se senta E não se posso ingressar Que me desacorda Não, é só que eu falo 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 Processado E aí Só vai dar de mim Porque eu vou dar de cabelo já bala Uma delícia também É a cabelo que ficou a beleza Olha só que eu falo Quando eu recebo Não me É, não sei Olha o que rola, gente Uma cabelo que machucou Tá Agora tá se ligado Não repare Não repare, não Mas vinhas até Só que não são linha de ruga, não Lava o cabelo todo dia, que agonia. Não, não é tão agulhante para mim, você fica uma baixa casa, se alguém for a baixa, ela vai ser... A gente já está ficando... Bobo. No final do dia. Inclusive o cameraman aqui, também está meio de dondoca. Boca onda. Em dia de dondoca. Hoje foi... Ah, Patricinha, normalmente a minha vida não é todo dia, gente. Não é todo dia, eu estou com medo. Porque, de vez em quando, quando dá tempo, a gente se aproveita, entendeu? Aproveita assim mesmo. Porque você nunca sabe quando vai ser a próxima massagem da sua vida. Ou quando vai ser a sua próxima banho de hidratação. É bom quando rola, porque... Um dia de Deus, sabe? Como uma deuda, eu ponho os meus pés, uma bacia, um pés escuro e de óculos. O sol, por isso uma força, me leva a cantar. Assim meio roca, estranha. Mas que palhaçada, que a vida me traz. Pra ver o nudo sem saber. Tão puxando o meu cabelo. Vou cantar aqui no seu lugar. Eu tô ficando depressiva. É que o movimento é melhor que põe. A melhor coisa pra quando você tá com frio. É um bom secador de cabelo. Tendo pronto quando você tá com frio. Tendo pronto, eu tô ficando com frio. Neil deGrasse. Tendo pronto. Fui growl. Aqui está meu novo cabelo, o seu autor, e hoje é assim, quer ver de alguém ver? Amanhã, lindas e todos, agora é assim, o seu grande. E tanto mais de Débora Blando, ela fala agora em uma qualidade. A qualidade que eu mais preso nas pessoas é a sinceridade, a veracidade. Doceito, o doceito que eu mais abominho é a mentira. No próximo bloco, um lugar onde Débora Blando encontra a paz espiritual. A meia não está curada, eu sabia que ia tirar a papada. Há muito tempo, Débora Blando seguiu a indústria da paz interior. Mas foi no ano de 99, em uma de suas viagens, que encontrou algo que lhe imprenseu. Mostrando um pouco de sua rotina, é claro que não poderia deixar de passar nesse lugar que hoje faz parte de sua vida. Gente, aqui, chegaram os lugares, acho que é um lugar que eu mais gosto, assim, que eu mais me sinto bem, com certeza. É um centro budista. Eu me tornei budista em janeiro de 1999, em Los Angeles. Eu estava à procura de um caminho espiritual, mas, na verdade, eu estava à procura de uma forma de manter uma paz, um equilíbrio interior. E eu sabia que a meditação era um método legal para isso, né? Essa coisa do budismo é bem vasto, né? Tem várias linhagens japonesas, jane, chinesas e tailandesas, e daí vai, né? E eu encontrei uma linhagem sibertana, isso foi em Los Angeles, eu estudei em Los Angeles, fui para a Inglaterra. Foi lá em Los Angeles que eu descobri que tinha, no Brasil, também um centro dentro dessa linhagem. Eu fiquei super contente, toda vez que eu venho para São Paulo, praticamente, eu só não sei se é um centro aqui nenhum, eu venho aqui fazer uma aulinha, venho meditar, é um lugar que, mesmo que eles não tenham aula, você pode sentar e meditar e fazer a sua própria meditação. Então, hoje eu trouxe vocês aqui para dar uma olhadinha, o que eu acho que você tem para mim tão importante e que sabe, você também não se inspira um pouco de fazer, tomar um caminho de, sei lá, aprender, mistar, vamos lá. Só que é o seguinte, tem um direito de problema, um pequeno problema. Aqui, a gente não mata nada, né? Tem que acreditar que todos os seres vivos têm o direito de viver, né? Então, existem umas formigas aqui no caminho, que estão levando a comida para lá e para cá. Então, vamos aceitar, vamos passar por cima, não vamos matá-las, passar por cima, que eu digo, né? Não, não passar ela. Só que a gente tira o sapato, que não pode entrar o sapato, é de seito, né? A meia não está curada, porque sabe por que eu tira o sapato, não. Não, não, não. Olha, está lendo as proteções e a respeito. Um pouquinho. É um cura da medicina. É um cura legal, porque para qualquer tipo de problema de saúde mental, nacional, física, tem uma praticadinha que a gente faz, que a gente tem um pouquinho na vida. Com certeza ajuda. É o que você faz na vida. Sinto fé. Isso funciona. Diminam a sua vida catemunha. Na verdade, não foi o primeiro curso. Ele foi o quarto. Só que ele foi a primeira vida a dar aulas, a ensinar um método. Qual é o método? Método para atingir a libertação do movimento. Então, esse que é a vida catemunha. E ao lado, está o nosso filho do mestre. A gente lá tem um familiar. Ele que carrega a minha mãe. O papai faz uma oral. Desde o Guilherme de Camões. Ele está indo para o Padre Filho de Padre Filho Cultural. A cara é a administração do... A cara é a sensação do... A sensação do mundo do mundo, né? Então, ela é uma vida feminina. A cara é desde... Tem várias caras que a pessoa vê-la, a mais conhecida. Ela pode fazer assim, com tanta qualidade de pessoas que sentiram dela, que são elas. Então, essa tatuagem é uma homenagem. É exatamente o mantra desse Buda aqui. Que é o Buda falando que vocês sabem. Está me perguntando. E é uma homenagem para vocês, sim. Depois de descobrir que não é muito auspicioso você... Nathalie, né? Você... Eu vou fazer tatuagem de... Mano... 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 Algum álbum significativo para te tatuar. Não é muito auspicioso. Na verdade, é uma prática inteira. Não sei se está mostrando por aí. Mas... Tudo bem. Agora já foi. Só me entendo. Mas é o que eu gosto. Eu gosto. É o que eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. O Pai não é para mim. É para a universidade. E o... Não né? Se eu gosto. . . E aí o gabinete vai dar, no final, vai dar uma premade, mas eu vou dar aquele cozinhar, e a gente vai ficar triste, meu Deus, alma escura, o paraíso como o anjo fica aí... porque a gente vai tá aqui pra eles per princesa, e quando cria no terra o que eu ia falar, não, deixa comprar, acertado, acredita que é, sabe, aqueles sonhos que vivem e eu vou tá ter vindo, é o único que eu me vi, se pode dizer que eu vi, se pode passar um totalmente, se tá feliz no que você esteja, né? Ah, é a gente tem muita coisa legal, se mudou, se mudou, dentro, e é fácil esse tema, sempre vai, né, a história, eu acho que isso é um tema, né, se pudesse ver ali, se é um tema natural, né, a sua vontade de respeito, de que ele se vim, de que ele e que as compreensões que você fez, quando a gente foi assim, a gente não vai passar de nada, não tem nada, não tem conta de que você, não tem nada de aqui, ali não é de você, só que foi uma coisa que me deu na casa, que me deu a sua resposta. Não houve um vazio, existe um lugar, eu sinto que eu ia despeçar, houve um vazio, meu coração, e que Deus deu me encontrar, aqui te levar.